Música Fabrício passa o som até a chegada do parceiro de duplas Chico Júnior Em meio a tantos fechamentos e reabertura, ele agradece por poder voltar aos palcos Sofremos demais com essa pandemia, com essas paralisações A gente fica totalmente sem fazer nada, né? Fica à mercê, esperando a ajuda de todos para ajudarem a gente, né? O bar que fica no setor oeste funciona com capacidade limitada de público Como determina o decreto da prefeitura E com a música ao vivo de volta, atrai clientes para todas as mesas disponíveis Música ao vivo, ela agrega muito, né? Agrega valores Porque para você ir para um bar, para curtir tomar uma cervejinha Sem uma música é ruim Mesmo sem um som mecânico, com a música ao vivo então que estava proibido Pior ainda, as pessoas deixavam muito de sair por isso Então assim, querendo ou não, a música ao vivo, ela faz uma diferença para a gente Rogério resolveu sair de casa no domingo Ele também acha o ambiente com música ao vivo mais animado A gente entende que o momento é bem complicado mesmo Mas o som ao vivo, ele ajuda bastante mesmo, pro ambiente mesmo Esse foi o primeiro fim de semana Desde que o último decreto liberou o funcionamento de bares e restaurantes No sábado e no domingo E com apresentações ao vivo com até dois músicos Nas regiões com mais desses estabelecimentos Muito civil comerciantes tentando se adequar às normas para não fecharem novamente Claro, com álcool em gel em todas as mesas, aferição de temperatura, distanciamento Além do cardápio virtual baixado pelos clientes Fabiana trabalha como freelancer e vive de comissões A garçonete comemorou a retomada ao trabalho Se eu consigo manter o meu trabalho aqui no final de semana A minha diária aqui, a minha comissão aqui é boa Então eu consigo me manter com o dinheiro que eu tenho aqui Os comerciantes esperam continuar abertos e ter mais flexibilização Depois de uma nova análise da evolução do coronavírus pelas autoridades de saúde Que deve ser feita nesta semana A expectativa é que mais músicos tenham a oportunidade de se apresentar Eu acho que não atrapalha colocar os músicos, né? Igual um violonista, um sanfoneiro Já agrega tanto pra família deles, né? E assim, pro bar melhora também, porque dá um som de qualidade Porque só voz de violão, sim, é bom Mas com os outros instrumentos fica melhor Mas com os outros instrumentos fica melhor